E com dois integrantes, a Associação de Bicicross Vale Europeu participou em Jarinu, São Paulo, da segunda etapa do Campeonato Paulista, e fez bonito. Henrique Maranhão Elk chegou em primeiro lugar na categoria Boys, 10 anos, de ponta a ponta. E Luciano Andrietti foi campeão em duas categorias. Cruiser, 35 a 39 anos, aro 20, e Men, 35 a 39 anos, aro 24. Os pilotos estão se preparando para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em Paulínia, em novembro, também em São Paulo. A Andrietti também está na expectativa da presença nos Campeonatos Pan-Americano e Sul-Americano, no Chile, no fim do ano. Valeu, moçada! E o ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, recebe hoje e amanhã a etapa final do Campeonato Catarinense de Bôlei Masculino. Quatro equipes, Blumenau, Timbó, Chapecó e São José, na luta pelo título. E se nada der errado, a APAM tem tudo para manter a sua hegemonia com o apoio da torcida. Muito feliz, e nesse retorno também feliz que teremos público, depois de uma temporada aí com o portão fechado. Então, é muito feliz, é uma semifinal, um jogo importantíssimo contra São José. Creio que o time está muito preparado para essa semifinal e espero contribuir, espero que a gente faça uma excelente partida. Um momento super especial, os atletas estão extremamente ansiosos para jogar em casa com a nossa torcida, que faz muita diferença. Estávamos desacostumados de ouvir a torcida empurrando a nossa equipe. Então, eu convido a todos a estarem presentes no ginásio novamente, fazendo essa grande festa que é do vôleibol blumenauense. Seis horas, tabela marca hoje Timbó e Chapecó, na sequência as oito, a APAM e São José. E os vencedores fazem a final amanhã. Ingresso, vinte reais, vale para os dois dias. Venda só online, mas nós temos aqui cinco ingressos para você. Para as primeiras, cinco ligações no 3381-3200. De qualquer forma, o esquema vacinal terá de ser apresentado. Todas as informações estão lá no site da APAM. Já que estamos falando de vôlei, tem um jogador aqui de Blumenau que está bem feliz. É o Ricardo de Borba, que faz parte da equipe Master. Ele foi até Bento Gonçalves jogar um torneio internacional por uma equipe do Rio de Janeiro e saiu com o troféu MVP da categoria 40 anos. Ou seja, foi o melhor, foi o cara. Ele registrou o momento com muito orgulho e destacou ainda a foto ao lado do Willian, capitão da geração de prata do Brasil. Ricardo também lembrou que o time de vôleibol Master de Blumenau conquistou em Laurentino recentemente a segunda etapa da ELAV, ao bater os donos da casa por 2x1. Essa competição terá a fase final em Rio do Sul em dezembro. De noite também, nesta quarta-feira de semifinais da Copa do Brasil. Os dois jogos para as nove e meia da noite na Arena da Baixada em Curitiba. O Atlético Mineiro, da mesma forma, recebe o Fortaleza. Partidas da volta marcadas para quarta-feira da semana que vem. Os finalistas vão se enfrentar em confrontos de ida e volta. As datas ainda não foram definidas pela CBF. Dois jogos hoje então, nove e meia, poderiam ter mudado, hein? Faz um hoje, outro amanhã. Enfim, no mesmo horário então, jogos de ida das semifinais. Ontem teve Série B, Londrina e Goiás não saíram de empate em 0x0. Trigésima primeira rodada e ainda no Paraná, vitória do líder Coritiba para cima do Sampaio Correia. Vaguinho, Léo Gamalho, décimo quarto gol dele na Série B, dois a menos do que o artilheiro Edu do Brusque. E João Vitor foram na rede. A vitória do Coritiba sobre o Sampaio Correia por 3x0. Coxa muito líder, 57 pontos. Botafogo 52 ao lado do Goiás. O Havaí completa o G4 com 50 pontos. Hoje se enfrentam oito e meia da noite no Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo e Brusque. Tchau, tchau.